Música Cristo Jesus Sua mão me dá Música Que me dirigir os braços Com sua mão Poderá saber Que a paz triunfante Para a vida Música 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 Jesus reitará Cristo Jesus Sua roda verá Nada por todo me passará Nada aquí no arreglará Comeroso Paso a paso no Y para seguir Amo Señor Porque en tierra Deus ades que eu amé Deus ades que